Fevereiro de 2019 A Astralis campeã do Major e melhor time do mundo Estava com tudo para buscar o seu terceiro Major Tudo parecia perfeito para eles Até que dois dias antes da estreia Dupree recebe a notícia do falecimento de seu pai Após uma longa batalha contra o câncer Dupree pensou muito se iria ou não para o campeonato Mas atendendo ao último pedido de seu pai E para não deixar o time na mão Ele resolveu jogar Recebendo o apoio dos companheiros e de toda a comunidade do CS Mundial Dupree conseguiu ajudar Astralis a vencer o seu terceiro Major E emocionado dedicou o título para o seu pai Dupree can actually farm some cash to the MAC-10 You want to send those SMGs in first As he does a lot of damage here Great stuff Will there be one kill found? Absolutely not It's the SMGs They're doing most of the heavy lifting here It's Ariel yet again Smoke down He won't be able to push through yet Dupree's low If he somehow could swing to find him They cannot be spotted In turn He looked the wrong way Ariel drops Dupree covers it Britain with every single event they attend This is unexplored No one's done what they have Intel Extreme Masters The Grand Slam last year Back-to-back Majors Surely 2019 Can't possibly be as good as 2018 But there's no sign to them slowing down Not for Dupree either He'll get two They walk in the smoke Glaive He'll only punish one But it's just Ariel to find And it's done They had one goal That's it That's all they wanted Back-to-back And they've done it now And the last to join the circle Is Dupree How much he had to give to be here How much he had to give up The loss of his father No doubt he'll be smiling down on him now Because he has broken all the records Along with his team To the victors now Thank you very much Alex It's an emotional stage right now And with Dupree Who I can see has got tears In his eyes Emotionally for you Right now You must be going through Absolutely everything Yeah It's very unreal I came into this tournament With my father He passed away Just before I got here And his last wish Was that I I went here And so I really want to dedicate This win to my father Mate It is a fitting stage here What you have just achieved Back-to-back champions You and Astralis How much did you want How much did you want How much did you want E quem não se emocionou junto com o Fer em 2016? Após a Luminosity trazer o primeiro Major de CSGO pro Brasil. Vocês estavam ali meio que fuzidos ainda na LG, vocês tinham um salário, sei lá, o Dead falou que era 500 dólares naquela época. Do nada vocês foram pra um Major que ninguém contaria vocês como favoritos e vocês venceram que é aquela imagem, eu narrei esse Major e ele foi lembro uma parada que é o Fer sozinho chorando, velho. E o Fer é um cara meio mala, né? É difícil você ver, né, mano? A persona dele é um cara imbatível, mala, você nunca vai ver ele fragilizado e até arrepia, mano, daí daqui... Mas esse é um choro diferente do choro do Dupree. Esse é um choro de felicidade e dever cumprido. O choro de alguém que lutou anos e anos por um sonho praticamente impossível e que depois de todos os altos e baixos possíveis conseguiu chegar no topo do mundo. Cozinha contigo, cara. Vai lá, tá esperando a gente conseguir manjar. Ó, aqui é a cozinha, aqui é a mesa onde a gente senta. É meio apertado aqui, todo mundo aqui fica um de pé, tem que comer um de pé. E os quatro sentados aqui. Vamos ver o que a gente comeu hoje. O que a gente vai comer aqui, ó. Arrozinho, arrozinho padrão, arborigato, feijãozinho, da hora. O que é que tem aqui? O que é que tem que comer hoje? Espera aí. Aí ó, carne de panela, agulha é bom. E aqui, ó, o que é que vai dar uma... O que é que vai dar uma... O que é o crime goto em cima? E aqui ó, o arm Trujillo de guarde na face. O GewTON que vem de pé, é só um bom. Os dois 오�änges efe racistos. Os dois p ground-nudrão. Os dois atrás de pé! E agora é esse ofo de pé. E agora, acabando eles times livres a favor mountains de pé ali dentro da esquerda. Além de terapê-nos- Shoot живos em para o negócio. Caraghan, ele só vai ter sido realistic. Errogra agora tem um seguro. ele já está indo para o seu trabalho상. няя corretaantly. Hedgehog fica fora, he needs to be able to refrax this, can't afford to back-off because in a 4v2, it's gonna make it so much harder than the flag coming out at least a double peek Oh my god, it's gonna be the ace! Backed off he's perfect, if he goes, it's a sitting duck and he's gonna line them up Oh, he's blind gold, he's gotta line this up, he's gotta get it perfect, one goes down, sprays for the second, qua in the third as well, he's got it! Well done, Fir! He wants more kills, Flashbang going through, Sniper's, they're stopping each other! It's gonna be Snax going down Fir! Essa final tava diferente. Eu lembro que todo mundo sentado só viraram a cadeira e tinha uns telão de, sem zoeira, uns 15 metros de altura. Era muito grande, né, velho? Cada um com a sua foto. E o cara colocou a cadeira, virou pra trás e só ficou assim, sentado 10 minutos olhando pra própria foto. Jura? Teve um momento de reflexão, ali que vocês olharam. Eu olhava pra eles lá, ninguém falando nada, só olhando, não tava aquecendo, só olhando e contemplando assim. Caramba. Esse aqui é o meu momento, né, sabe? Eu tenho certeza, cada um passou o filme da sua vida ali na frente. E agora é um 1-on-2, TACO, olha pra ver se ele pode terminar aqui e ganhar para os Brasileiros. Vai ser um turno de volta, um hit-to-head shot no SUS, e agora é um 1-on-1, Guardian vs TACO. E talvez seja destinado a ser, e é o Luminosity, ganhar o primeiro maior campeonato! E agora é um 2-on-1, Guardian vs TACO. Moi Light e vou parar por 2 semanas! Um 2-on-1, Guardian vs TACO. E agora é um 3-on-1, Heroes 3. É um 3-on-1, 1982 e identificação em 4, ó 22, 1, e da sua vida ali na frente!